Vamos falar hoje do Hypnus, um personagem que está em ascensão hoje em Sankseya Awakening, cara, um personagem que desde o início do ano, ele está com uma crescente, assim, força no meta, e obviamente com a crescente força no meta dele, ele também vai enfraquecendo outros personagens. Então eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo um pouquinho do impacto que o Hypnus trouxe para o meta de Sankseya Awakening, e no finalzinho vamos jogar um pouquinho de PvP com um dos meus personagens favoritos aqui no game, agora é eles, né? Tem que dividir aí a preferência com a Albafica. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, e bora! Então, o Hypnus, por que o Hypnus está tão forte no meta ao ponto de tirar outros personagens no meta? Porque os últimos lançamentos que tivemos, que se tornaram metas, inclusive, o Hypnus é counter. Então, tivemos o Oneiros, o Oneiros, embora não tenha muitos jogadores que usam ele como DPS, igual eu, uso muito Oneiros como DPS, o Hypnus caltera o Oneiros. Simples assim. Nós também tivemos aí a monstruosidade que foi o impacto do meta do Sukiô, e ele consegue neutralizar também o Sukiô, mostrando aí como o Hypnus está bem forte aí contra os metas atuais. Outro que está chegando aí é o Oneiros. O Oneiros é o personagem que o Hypnus não vai alterar, mas vai incomodar, já que anula a skill 3 do Oneiros. O Oneiros vai continuar dando seus ataques em ar e tal, mas vai atrasar os contra-ataques do Oneiros. Isso aí pode prejudicar estrategicamente aí o adversário também, além de atrasar o Oneiros pelo menos por uma rodada aí a sua evolução para Quimera. Outro detalhe que o Hypnus também incomoda bastante é o nosso próximo personagem, o Shura. O Shura também é alterado pelo Hypnus. Então, vocês estão vendo como o Hypnus está muito forte no meta. Ah, temos o Yoga Dourado com aqueles combins suportáveis da Sasha, da Freudite. Você consegue tirar a cruz do Yoga Dourado, para quem não sabe, que eu vejo poucos jogadores fazendo isso, mas você usar a skill 3 dele, ele transforma a cruz num selo de pesadelo. Então, dá para você alterar esse combo aí também da Sasha, tá certo? Além do Shiryu, o Shiryu ainda consegue incomodar porque ele fica aplicando o Shield, mas o Shiryu não fica dando tantos contra-ataques assim. Temos aí também o Aiora, temos aí o Aldeba Divino, que são alterados pelo Hypnus. Temos o Orfeu, que deu uma queda no meta, por mais opções de atacante, mas está aí firme e forte também, sendo alterado pelo Hypnus em momentos oportunos, quando ele aparece. E aí, por isso, cara, o Hypnus, ele está muito, muito forte no meta. Vocês estão vendo que todos esses personagens que eu citei, o Hypnus é cauta. Ah, tivemos ascensão também, né? Já estava me esquecendo. Do Saga Maligno, tem jogadores utilizando mais Saga Maligno aí, graças ao Death Terrors no meta. E esporaticamente também aparece alguns borboletões, que o Hypnus também pode retardar aí a evolução deles também. Então, devido a todos esses fatores que nós temos aí do Hypnus, ele é um personagem que está muito, muito AP hoje no meta, tá certo? E por isso, vale muito, muito a pena você correr atrás do Hypnus, despertar ele, ou até mesmo voltar a utilizar o seu Hypnus, caso você tenha o seu Hypnus aí bem upado. Hypnus, com certeza, hoje ele é um Cherun, né? A galera está deixando de utilizar a Saori para utilizar o Hypnus, estou vendo muito menos Saori hoje no meta. Estou encontrando alguns Hypnus a mais, Hypnus é mais difícil de ver upado por causa do problema, do upskill dele. Então, assim, eu fico dando tiro também para ver se eu pego mais cópias do Hypnus, né? Porque o meu Hypnus está assim, o básico, né? Um 154, que é o básico do Hypnus. Dá para jogar com ele sem estar despertado? Dá para jogar com ele. Ele vai ficar, né? Mais ou menos, dá para quebrar o galho aí, mas ele despertado é outro nível. É mais cura, é mais selo de pesadelo que ele vai aplicar. Ele já consegue neutralizar a Saiga Maligno e Orfeu, coisa que ele não faz se ele não estiver despertado, né? Porque ele só começa a neutralizar depois que o oponente joga. Então, com despertado, ele já neutraliza no momento que ele ativa o plano. Então, cara, o Hypnus está assim, fantástico e por isso que tem que pensar com carinho aí no investimento do Hypnus. Eu acho o Hypnus hoje melhor do que o Ogseus. A gente está no hype aí. Ah, temos que despertar aí o Ogseus, mas o Hypnus, para mim, é o segundo melhor CR. Depois da Atena, falando aí, ó, vamos enfrentar o outro Hypnus aí. Depois da Atena, o Hypnus é sim o melhor CR na minha avaliação, tá, galera? Se vocês não acham, comenta aí como que seria o seu top 3 tier list de SS. O Hypnus fica em primeiro, em segundo ou nem entra no top 3? Comenta aí, agora nós vamos jogar um pouquinho de Hypnus. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Olha só, o cara já joga ali com... Ah, ele não baniu ninguém aqui. Já joga aqui, ó, Shiryu eu neutralizo, Yoga eu neutralizo, Artemis dá para neutralizar, Sasha dá para neutralizar, o Kano, se eu for mais rápido, já dá para causar um dano legal nele, Aldeba, né, então tem muitos personagens aqui, né, que eu estou testando. Inclusive, né, essa é a buildzinha do Sorrento, vocês viram o vídeo do PVP do Sorrento? Pô, vídeozinho legal do Combi, vou deixar ele nos cargos, inclusive o vídeo também do GM, tá? Eu estou com o vídeo do GM aí, que foi hoje de manhã, que eu vou estar postando esse vídeo mais cedo. Talvez vocês não viram o vídeo do GM. E, ó, build Satã Imperial, delicinha, tá? Delicinha a build. Então vamos jogar um pouquinho, essa aqui é a... Vou testar essa build agora com vocês. Eu não sou um jogador de Alon, né, porque o Alon é um 444, meu Alon. Mas vamos ver o que vai acontecer com o Checkmate aqui. Beleza, meu Hypnus joga primeiro, então já neutraliza aqui, ó. O Aldebaran, ele consegue tirar a arma, mas ele não vai dar aquele tanto de ataque na minha cara. E aí eu já coloco aqui no cano também. E já consigo causar bastante dano no cano, que é um personagem de papel, né? Toma, beijinho, beijinho. O problema é que o Shun, né, o Death Tool vai mais curar. Eu estou comprando até o skill do Death Tool. Eu desacelerei bastante, porque ele comprou demais com o Shiryu Divino. E como... aí ele vai desacelerando todo mundo. Não, eu já trouxe esse combi em vídeo, pra quem vê os vídeos de dicas aí de PVP e tal. Já tá ligado, né, que eu já trouxe esse combi aqui, Death Tool, com o Shiryu Divino. Ah, o Alon não ficou possuído? É isso mesmo? Ah, galera, o Alon não ficou possuído. Ridículo esse jogo. Eu já poderia pegar a simbiose aqui, né, do Alon, e passar o Hypnos, o pesadelo, pra outro personagem, pra ter mais um pesadelo, assim, o Hypnos curar ainda mais, né? Pra quem não sabe, o Hypnos cura conforme a quantidade de inimigos que estão no pesadelo. Caso você tenha alguma dúvida sobre o Hypnos, tem review dele no canal, tá? Vou deixar nos carros também. Se você é novo no game aí, não manja desse excelente personagem. Eu sou doido pra ter skin dele, porque eu não gosto da armadura dele. Aí ele fez coisa errada, né? Às vezes não, quer dizer... E agora, como eu vou vencer, galera? É, vamos desistir aqui, porque a gente tá sem dano, né? O Shun ali vai curar eternamente. Vamos deixar meu time um pouquinho mais ofensivo aqui, então, ó. Enfrentamos ali um outro Hypnos também, mas aqui tá um pouquinho complicado. Nós vamos neutralizar, então, aqui... Artemis. Tô pensando até em colocar uma ruína na vida dela. Será que seria interessante colocar uma ruína? Eu vou colocar ruína. Vamos fazer ele de DPS aqui, então. Vamos esconder do outro moço aqui. Aqui vai ser Zika. O que que acontece? Aqui eu já arrisquei demais. Porque eu não vou poder ativar o meu Shiryu por causa da Artemis, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Ah, é, né? A Artemis, ela é imune a controle. Mas ela vai ficar com pesadela ainda, né? Só que... Tão raro, né? Meu Hypnos passar aqui para a Artemis, cara. Mas agora ela já vai começar a sofrer o dano. Ela só perdeu menos um dano, né? Talvez menos dois. Só que o inimigo, ele não tem muito dano na roda da 1. Então, por isso que eu já arrisquei. E o que que esse Shiryu tá fazendo ali? Não tô entendendo esse Shiryu. Pra falar a verdade. Eu posso sentar minha Atena aqui. Vamos ver se minha Atena vai conseguir gerar alguma energia passivamente aqui. Ah, ele gerou, né? Ele gerou uns energias aqui. A gente vai... Cara, ele... Não tem energia pro Shiryu. Que build é essa que esse cara tá usando? Vou colocar na Artemis aqui porque ele pode resetar na próxima vez, né, meu... Meu carinho, que build é essa? Tô até com vergonha dessa gameplay aqui. O que que esse Saint Rafa tá fazendo? Ele tá com violência diária, tá todo errado, cara. É, infelizmente não atacou aqui. Vamos aqui, então. Só causando dano, então dá pra você usar o Hypnose como DPS também, como vocês podem ver. O Alonique, ele só passa vergonha. Agora gerou energia, né? Ó, ele deu a... Pra quem que ele deu? Ele deu a imortalidade pro Hypnose, né? Interessante. Agora eu não sei se o Hypnose ele fica no pesadelo. Realmente, agora eu não sei. Agora a gente já muda aqui para a cura, né? Ah, deixa eu pensar. A gente vai descobrir agora em vídeo. Vamos descobrir em vídeo, então, né? Isso daqui, que eu não sei se ele sai do pesadelo. Pelo menos aí o meu Hypnose ainda vai ficar curando essa rodada inteira, né? Isso aí que é o importante. Ah, ele deu imunidade. Realmente não fica nele, hein? Ok, mas meu Shiryu já vai poder jogar novamente. Vamos neutralizar aqui a moça. Agora a gente vai dar bastante contra-ataque no Hypnose aqui também. Ah, por bem que ele tá com... A parada de imortalidade lá, né? Ele tá com um build de caça, galera? Eu não sei se ele tava com uma build de caça, eu não tava falando assim do cara, mas ele tá... Esse aqui não é build de tapinha, é build de caça, né? Vamos lá, Shiryu, bota o escudo aí, ó. Ganhar paradinhas de dragão, véi. Aqui esse Shiryu vai incomodar bastante, eu também. Ó, então nós vamos já marcar aqui... E já vamos marcar aqui também a Sasha. Deixa a Marechá pra lá. Nada de ficar dando contra-ataque na gente não, hein? Então vamos atacar aqui. Já virou lenda. É porque o Shiryu é assim, né, véi? O Shiryu é cabuloso. Foi lá dormir. Nossa, olha o dano que causou esse sangramento. O Doku vai eliminar a gente só pelo sangramento. Ah, pelo menos colocou mais um shieldzinho ali. Ok? Essa tena minha tá, assim, horrorosa, né? Porque ela não... Ela não... Não fica custo zero. Ok, acabou, né? O misovelão menos do inimigo. A gente pode tentar dar uma kill nele depois. Ó, deixa eu colocar aqui na Athena, que tá no pesadelo, então... É isso. Já vai começar a estourar o sangramento, aplicar o sangramento. O Shiryu vai dar muito contra-ataque agora. O Shiryu vai dar muito contra-ataque. Vai dar não. Onde você tá falando que o Shiryu vai dar contra-ataque? Que loucura. Ó, então já vamos eliminar aqui. Revive pra ser eliminada. Já vamos tentar eliminar aqui o dele também. O Hypnos pra parar com essa exceção de saco. Beleza. Falou, né? Assim. Um de energia e uma kill. Ó, virou lenda, cara. Que loucura. A gente vai aqui, ó. Vai aplicar sangramento na gente, não. Infelizmente, os dois Hypnos faleceram aí na mesma rodada. Aqui ainda pode ser revivido, né? Do inimigo ainda pode ser revivido. Tem esse lance também. Eu apliquei no mesmo cara, né? Vacilão demais. Deixa eu tomar uns contra-ataque aqui. Ele tava de desacelerador, né? O Hypnos. O Hypnos tem essa vantagem também de você... Poder desacelerar. Vamos usar aqui no Doku. Só pra dar ataque em área. Vamos trocar de vida aqui, então, com a Pandora. Vamos tentar eliminar aqui os dois, então, ó. E aí a gente usa o Death Tool pra quê? Pra silenciar a Pandora, que a velha tanca. Ó, então a gente tanca e a gente vai silenciar os dois ainda. Se ele não for pro caixão, silencie os dois. Porque os dois estarão simbiose. Ó, o Shiryu não vai conseguir se curar também. Ó. Lindinho demais, senhor. Lindinho demais. Nossa, isso... Vai lá, Shiryu. Devolve tudo. Devolve tudo, Shiryu. Então, galera. Esse foi um pouquinho do PVP, né? Vou vencer aqui. Então, já tá ficando chato. Vai os dois embora aqui? Talvez não, né? Mas esse foi um pouquinho do PVP. Com o Hypnos, né? Um personagem que... Olha com carinho, né? Se você não tá jogando com ele. Ele tá muito forte hoje no meta. E com certeza, vale a pena correr atrás. Desse excelente CR, beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Bom final de semana. Valeu e fui. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho